Fala galera, eu sou a Júlia Limpa e esse é mais um vídeo do meu canal Oi galera, como vocês estão vendo, eu tô de máscara né, porque eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, gente Eu vou fazer uma viagem hoje e tô super ansiosa, eu vou ir pra Fortaleza e vou filmar esse vlog pra vocês Eu morro de medo de avião, não é nem medo gente, é que eu passo mal, eu enjoo, quem também é assim? Eu enjoo muito, eu vou mostrar tudo pra vocês, então já se inscrevam aqui no canal, já deixa aquele like no vídeo Que vai ter muito conteúdo legal pra vocês Olha que linda essa parte do aeroporto, gente, que dá pra ver os aviões, olha que linda Provavelmente eu vou nesse daqui, ó, porque é gol Esse aqui é tan, então acho que não vai ser esse, provavelmente é aquele ali Mas olha aí, isso é muito lindo aqui Várias lojas, muito tentação Isso porque, né, ó, maquiagem Aqui tem loja de pônei, inclusive eu precisava de um cabo Ó, baianas Gente, eu não ando muito de avião Não sou acostumada a andar de avião, então tudo que eu vejo, eu acho maravilhoso E minha mala tá fazendo um barulhinho, minha bolsa, né Nem consegui mostrar, né, mas olha disso daqui, ó Tá batendo no outro, tá fazendo barulho E gente, eu dei muita sorte que eu precisei despachar a mala Só que eu consegui despachar a mala de graça Porque tá super levinha a minha mala Deu 6 quilos porque eu coloquei tudo de pesado aqui dentro Aí eu fiquei super feliz que eu não precisei pagar Agora eu tô andando aqui procurando o portão O meu é 220, eu tô no 214 Então eu ainda vou andar bastante Já já vai chegar uma pessoa que eu convidei pra fazer essa viagem comigo Quem vocês acham que é? Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês vão adivinhar ou não Finalmente cheguei aqui no portão 220 Só que como eu sou uma pessoa muito pontual O meu voo é... O embarque começa 8 horas Eu cheguei aqui, era 6 da manhã, gente Sério, e eu vou poder entrar no avião só a partir das 8 Então agora eu vou ir tomar um café e comer alguma coisinha por aqui Esse negocinho aqui de pão de queijo Que foi o meu rim Mas olha que lindo aqui, gente Olha Acabei de comer os pães de queijo, gente Eu paguei tão caro nesse pão de queijo Que já tô falida, já Agora eu tô aqui esperando, dá 8 horas E tô esperando o meu convidado chegar Porque até agora ele não chegou, gente Ele é meio atrasadinho Como eu já falei pra vocês, é um homem Quem será que é? Ai, galera, não vejo a hora de entrar no avião Ou chegar logo lá Eu sou muito ansiosa Só que como eu falei pra vocês Eu passo muito mal em avião Tipo, muito mal mesmo Então eu já comi Porque diz que enjoa se você vai sem comer, né? Se você tá muito tempo sem comer Ou se você não comeu nada Então eu comi agora E tomara que eu não passe mal Porque eu sempre passo vergonha No voo dos Estados Unidos Eu quase desmaiei Ai, gente, só mico atrás de mico Olha quem chegou aqui Oi, gente Você tá gravando o vídeo? Ele mesmo Chegou Cheguei, galera Cheguei Bem atrasado Bem em cima da hora Que fala pra chegar Uma hora e meia antes Eu cheguei uma hora antes Agora é oito horas Quase oito Cheguei uns quarenta minutos antes Mas tá legal Tá legal Mas tá legal É bom Que eu tenho um pouco de medo de avião Na real eu não tinha Mas na última viagem que eu fiz com a Júlia Eu peguei um pouco de medo E é bom que eu já chego E já vou ter que entrar já já Entendeu? Já já O pessoal já tá descendo com as malas E a gente já vai ter que entrar O avião tá lá Eu tô vendo aí Tem o pessoal entrando já Eu tô vendo aí Tem o pessoal entrando mesmo E quando a gente entrar Eu mostro pra vocês O lugar que eu escolhi O lugar A Júlia que escolheu, hein? Mano, eu quero só ver Eu que escolhi o lugar E eu gostei do lugar que eu escolhi Porque o voo dos Estados Unidos O lugar que a gente sentou Acho que era o pior lugar Que tinha pra sentar Foi o que a gente sentou Você não precisa achar Isso é certeza absoluta Que era o do fundão Nossa, horrível, gente Enfim, já já Eu mostro pra vocês o lugar Finalmente a gente vai embarcar Porque tá muito cheio A gente ficou na fila Umas meia horinha Agora finalmente embarcou Galera, já sentamos aqui No nosso lugar Douglas tá ali E nosso lugar É na janela, né? Porque eu amo sentar na janela A única graça de avião É sentar na janela Porque se você não senta na janela Eu particularmente não gosto Ó, gente, o avião acabou de recolar E eu já tô passando mal Mas não é isso Desembarcamos finalmente Agora a gente vai buscar a mala E o voo foi ótimo, gente Sério, não passei mal Não passei vergonha Então tá tudo certo Agora esperando a mala chegar aqui Nossa, demora demais E a minha não resiste Gente, olha que dia lindo Que dia lindo que tá fazendo aqui Tá muito calor Agora a gente tá indo pegar o transfer Que vai pro hotel É mais três horas de viagem Até o hotel Mas, né? Tá ótimo A pior parte já passou Que era do avião Chegamos aqui Olha que lugar mais lindo, gente Ó, já tem uma recepçãozinha aqui Olha isso Que paraíso, né? E olhem que lugar mais lindo que é Aqui são vários chalézinhos São várias casinhas Essa daqui é a nossa casa Mano, é muito ver a marca É muito lindo Olha, gente Tipo, pé na areia mesmo De acordar de frente pro mar Olha isso Que paraíso Aí aqui, ó Você entra E é o nosso chalézinho Ó, acomoda várias pessoas Olha que graça Aqui tem a TVzinha Gente, fala sério Olha essa vista Meu, olha isso Que paz Aqui o banheiro, ó Muito, olha isso, gente Esse lugar é muito lindo Tô muito apaixonada Tipo, pause pro meu chinelo Olha que lindo que eu ganhei Os meus chinelos personalizados Eu amei demais Bom dia, galera Hoje a gente vai fazer Um passeio de bugue Aqui nos lençóis cearenses E eu tô super animada Com a Josi A Josi veio com o namorado Também com o Pedro Tô ansiosa, Josi Nossa, é demais Nossa, é demais Ai, que ansiosa Estou simplesmente apaixonada Porque é muito lindo Aqui é muito lindo, gente Sério Quem quiser vir Eu vou marcar aqui O Issa Grandeles Pra vocês virem aqui Ficarem nessa pousada Que a gente tá Na Palm Beach Que é muito maravilhoso E eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho do passeio Olha isso Perfeito, gente Nunca fui num lugar tão lindo assim Aqui vem que tá demais O coração Parece até muito lindo Então, aqui É Esse daí foi o passeio Que a gente fez ontem Foi muito legal Você gostou do passeio? Eu gostei demais do passeio Foi incrível A gente conheceu lugares sensacionais Muito lindo Quem puder vir Venha Não é uma viagem cara É uma viagem super acessível E é tipo Mano, é outra realidade É muito top E é muito lindo Vale muito a pena Vim pra cá A gente teve todos os cuidados Necessários Então É super seguro Quem quiser vir aqui Já tá funcionando Com distanciamento Tudo certinho Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo O Instagram deles Do passeio também Pra quem quiser vir E é isso Gente Hoje já Outro dia A gente já vai fazer Outro passeio Eu não sei se eu vou filmar Pra vocês Mas se eu filmar Vai ser o próximo vídeo Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá? Um pouquinho de vento Aquele vento de praia Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou gravar mais vídeo aqui Então já se inscreva aí No meu canal Já deixa aquele like Pra me ajudar E até o próximo vídeo